Amigos do Porto AJC, 24 horas, bom dia. A semana passada, nós, por acaso, passando ali pela Secretaria de Educação, a gente viu vários vigias reunidos com o secretário, que é o padre, acerca da redução, da retirada de alguns direitos deles, do contra-cheque, que não receberam em janeiro. E, na ocasião, a gente parou para ver a situação, mas que a resposta seria dada hoje. Por conta disso, a gente está aqui, nesse momento, com os vigias que estão na Secretaria de Finanças, da administração também. Nós tivemos, agora há pouco, no gabinete da Secretária de Finanças, ela disse, através da sua secretária, que o assunto deveria ser tratado direto com o secretário de Educação, o que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas, por enquanto, vamos ouvir aqui do Jeová Rabelo quais são as principais reclamações, quais os direitos que foram retirados nesse mês de janeiro. Bom dia, Jeová. Qual a principal ou as principais reclamações da categoria? Bom dia, Timito. Agradecemos aqui a presença do portal do PC. Queria saudar também aos internautas, usuários do Facebook que estão nos acompanhando através dessa live. Nós estamos aqui, Timito, Por conta de algo que aconteceu, nós recebemos nosso pagamento nesse mês de uma forma bem reduzida. Cortaram alguns direitos que nós tínhamos, como, por exemplo, as nossas horas extras referentes ao mês de janeiro. Algo em torno de R$ 400, R$ 500. Foi reduzido abruptamente do nosso salário. Nós tínhamos direito de receber e, simplesmente, os secretários foram lá e cortaram isso. Nós viemos, semana passada, falar com o Padre Nilfranco, secretário de Educação, e aí ele jogou a culpa na Secretaria de Administração e de Finanças, porque ele disse que apontou o pagamento desses direitos, como as horas extras. Então, nós viemos falar com a secretária de Finanças, porque hoje mesmo o Padre Nilfranco, através de telefone, de um telefonema, nos disse que agora nós temos que falar com a Josélia, e nós viemos aqui e não fomos recebidos. Ela se recusou a nos receber. E, como você mesmo disse, falou com ela pessoalmente, ela disse que agora a situação tem que ser resolvida com o Padre Nilfranco. Nós queremos entender e queremos uma resposta da gestão municipal. Quem é que é o responsável pelo pagamento das nossas horas extras? Nós não queremos saber de quem é a culpa, nós queremos saber quem é que tem que pagar, porque nós precisamos receber e nós não podemos abrir mão. Tomando por base R$ 400, na maioria da categoria foi quase a metade do vencimento, né? Quase que aumenta a metade do salário. Exatamente. Então, assim, não é fácil para nós, que temos os nossos compromissos, que cumprimos nossa carga horária, e não trabalhar e chegar no final do mês e não receber esse dinheiro. Então, nós viemos aqui, não pedindo um favor, porque não é um favor, é um direito. Nós viemos aqui exigir o respeito por parte da secretária de Finanças, o respeito por parte da secretária de Administração e o respeito pelo Padre Nilfranco, que estudou a Bíblia. Mas eles ficam jogando a responsabilidade de um para o outro, como se nós fôssemos crianças, como se nós fôssemos meninos. E nós não somos, nós somos homens. Homens que têm compromisso, que trabalhamos. Também tem isso. Nós precisamos salientar também a situação das nossas férias. Como eu, alguns funcionários aqui, servidores públicos, vigias da secretaria de Educação, tirou férias há três, quatro meses atrás e até agora não recebemos. Nós já fomos falar com o Padre, já fomos falar com muita gente e até agora não nos pagaram o nosso direito. Nós temos os nossos compromissos. Complicado. Mas exigindo, por parte da gestão municipal, a responsabilidade de assumir os seus compromissos. Ok, então. Foi sucesso aí nessa luta mesmo. Obrigado, Camilo. Olha só, lembrando que falamos no início. Nós, antes de fazer esse vídeo, a gente teve no gabinete da secretária, falamos com a secretária dela e a resposta foi exatamente essa, que deveríamos procurar nós, JC 24 Horas, não é ele, não. JC 24 Horas, procurar o Padre Nilfranio, secretário da Educação, que a resposta estaria com ele. Vamos fazer isso agora, então. Tomara que a gente consiga falar, tomara que não tenha que rezar um texto para falar com o Padre. Faltar o JC 24 Horas com você. Faltar o JC 24 Horas com você.